E dentro dessa pegada, dentro dessa perspectiva, não se acomodar com o resultado e nem com o conhecimento atual é a principal característica de um experto em ATM que está focado em transformação profissional. Uma vez que cada resultado pode ser melhorado a partir de um conhecimento mais específico. Um conhecimento mais específico, ele vai pegar esse resultado, mesmo que um resultado bom, ele consiga ser transformado em um resultado ainda melhor. E esse resultado ainda melhor vai estar sempre levando você de um nível X inferior para um nível X mais 1. E essa revolta, ela vai trazer você para uma perspectiva tanto clínica de capacidade quanto de retorno financeiro diante do aumento de procura de pacientes, como também esse aumento de procura de pacientes se reverte em uma agenda lucrativa. Que foi o que eu comentei no evento passado, na live passada de ontem. E a partir daí, você, com essa revolta, buscar os melhores conteúdos para servir melhor, exercer o seu talento de forma plena, de forma abundante. Exercer o seu talento com a capacidade de aliviar a dor, aliviar o sofrimento. Colocando exatamente o dom que Deus deu para você como profissional de saúde em prol do seu povo, em prol do seu reino, é exatamente essa missão. Até porque você hoje não sabe muitas vezes por que escolheu ser profissional de saúde. Você hoje não sabe por que escolheu começar a atender com pacientes de ATM. A não ser por um chamado muito importante dentro da perspectiva de transbordar, de fazer o bem para as pessoas. E aí, você precisa pegar aquela energia, principalmente dos resultados lentos, dos resultados fracos, da queixa do seu paciente de não estar evoluindo e canalizar como uma força propulsora. Uma força propulsora onde essa energia do mau resultado faça com que você busque os melhores conhecimentos. Você busque otimizar o seu raciocínio clínico através da trajetória, da engrenagem da anatomia, dessa engrenagem associada com a biomecânica, dessa engrenagem associada com a fisiologia. E assim fazer com que esse conteúdo, essa perspectiva cresça, aumente, evolua a sua capacidade terapêutica, capacidade de diagnóstico e de retenção de recursos e de retenção de renda para tornar cada vez mais próspero a sua perspectiva profissional. Porque não adianta você ficar na inércia do dia a dia com aquele nível resultado se você não consegue chegar no nível de performance, no nível alto, no nível de equilíbrio do ponto de vista de retorno através de seus resultados para o ponto de vista financeiro. Então, isso foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não estava satisfeito com a busca que eu fiz para o tratamento da minha filha que fez com que eu acumulasse uma energia, uma energia diante da falta de profissionais para cuidar da minha filha que tinha morrido acusada e incômodos e fez com que eu desenvolvesse a metodologia desvendando a DTM. A metodologia onde eu ensino você a eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento e lotar a sua agenda. Justamente essa energia, essa frustração me causou uma revolta. E essa revolta hoje que me fez chegar onde eu estou hoje com mais de 400 alunos, em média 500 alunos, próximo a 500 alunos onde cada vez mais pessoas estão assumindo essa metodologia como forma de transbordar e crescer profissionalmente e a partir daí sim, e a partir daí ser exatamente aquilo que Deus determinou para ela ser como objeto de transformação na vida das pessoas. E o expert em ATM, quando entende essa perspectiva começa a buscar o transbordo, começa a buscar a recuperação de todo aquele fracasso, de toda aquela falha dos resultados para buscar mais conhecimentos, mais resultados e assim elevar esse nível. E aí, como diante de todo esse processo uma revolta específica vai favorecer o aumento de retorno financeiro o aumento do crescimento financeiro. Primeiro, o desejo ardente de transformar a vida do seu paciente associando com a necessidade de você transbordar e você prosperar e você colocar o dom que Deus colocou para você como profissional de saúde a serviço do sofrimento das pessoas de cuidar das pessoas, vai colocar você a serviço do reino de Deus, da vontade que Deus coloca para você. E aí é o seguinte, a palavra de Deus é muito clara primeiro você vem ao reino e depois você terá acesso a todas as outras coisas. Então, quando você começa a exercer a sua missão profissional quando você começa a colocar seu raciocínio clínico conhecimento da anatomia, fisiologia, biomecânica, integra constrói um raciocínio clínico a favor dos benefícios para o seu paciente você começa a entender que essa construção rápida esse foco na missão vai levar você literalmente nessa busca da causa verdadeira e melhora nos resultados quando esse resultado gera o pico esse resultado de pico faz com que literalmente a gente tenha a gente tenha o nosso crescimento pessoal e profissional. E aí